O cartão de crédito Petrobras é uma ótima escolha para quem adora acelerar em vantagens. Quer saber se ele cabe no seu bolso? Então é só continuar assistindo o vídeo. Parceiro do Banco do Brasil, o cartão de crédito Petrobras conta com a bandeira Visa, que é uma das maiores do mundo. A cada compra com o cartão, você tem acesso a ofertas exclusivas e ainda pode acumular pontos para trocar por produtos e serviços. Lembrando que esses pontos podem ser usados para você conseguir descontos na fatura. Ah, e lembrando que você também pode aproveitar todos os benefícios do programa Vai de Visa. Com o cartão Petrobras, você aproveita todos esses benefícios, não paga taxa de adesão, anuidade e outras taxas. E não se esqueça de fazer o cadastro no programa de fidelidade Petrobras Premia. Com ele, você pode acumular até 4 vezes mais pontos para poder trocar em vale combustível, entradas para cinema e no programa Tudo Azul. E aí, o cartão Petrobras combina com você? Se quiser saber mais, você já sabe. É só conversar com a gente em uma das nossas redes sociais. Afinal, descomplicamos os bancos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.